Então, para você ser o melhor mentor em 2022, em primeiro, você precisa ser o símbolo da esperança. Para você ser esse símbolo da esperança, primeiro, você precisa incitar coragem. Então, você precisa desafiar os seus alunos, você precisa convidar eles a se autodesafiarem, para você poder incitar essa coragem. Só que tem um outro ponto, para você poder incitar coragem, você precisa viver a coragem. Então, você precisa praticar a autodesafiar. E por que funciona? Porque quanto mais o mentor se autodesafia, mais ele conhece as aversões e as dificuldades, os obstáculos e as resistências humanas. Por quê? Porque ele está se autodesafiando e ele está se conhecendo. Ele está vendo onde a mente dele quer resistir, onde a mente dele se sente inseguro, onde a mente dele se sente incapaz. E aí, naturalmente, ele vai conseguir compreender cada vez mais o aluno dele.